E aí, Saulo aqui, bem-vindo ao canal. Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o game que eu fiz na Ludon Dare 46, que tá muito maneiro, teve record nessa edição de jogos que... Participantes de jogos, se não me engano, foram mais de 4 mil. Coisa pra cacete. Eu lembro que a última vez que eu participei, que até tem um vídeo aqui no canal, se não me engano, tinha chegado a cerca de 3 a 2 mil pessoas participando. Nesse ano teve 4 mil. Devido a essa doideira que a gente tá vivendo aí, a galera focou em fazer vários jogos legais. E eis aqui a minha participação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, essa versão aí é uma versão que eu fiz e lancei, né? Fiz o jogo no total de 20 horas. No caso, a gente tinha 3 dias pra fazer o jogo. Porém, eu não consegui ficar mexendo mais do que eu queria ficar. Então eu consegui fazer uma versão que tem um bugzinho muito complexo nele. Um bugzinho que não permite pra você finalizar o jogo. Foi um molezinho. E o jogo ficou sem som de caminhar. O jogo ficou sem som de pular. O jogo... Ficou com um bugzinho que não deu pra passar. Acho que basicamente é isso. Entendeu? Porém, eu fui lá e trabalhei um pouquinho. Dei uma melhorada nele. Pra versão pós-jump. Que eu ainda tenho que postar ela. E essa sim eu consegui botar um som de caminhar. Consegui deixar uns efeitos melhores de luz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Keep it alive, que era basicamente como manter algo vivo, não se manter vivo, mas manter algo vivo. Então, eu aproveitei esse tema e peguei uma história que eu tinha, antiga, que eu estava só no rascunho e desenvolvi ela, que é manter a espada viva. Essa espada que é a principal, o nome dela é Incênitos, por isso que o nome do jogo é Incênitos. Você tem que manter essa espada viva, ela é uma espada mágica que necessita de sangue para mantê-la viva. Aí tem toda uma história por trás disso e pretendo desenvolver ela dentro do jogo para ver como é que vai ficar. Então é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Se inscreva no canal, não se esqueça, curta, compartilhe. Se quiser o link do jogo vai estar disponível aqui embaixo, por tempo indeterminado que eu vou ter que tirar para retrabalhar nele. Mas é isso aí, valeu, até a próxima.